Juliana, o levantamento registrou aí uma queda na aprovação, né? Sim, uma queda que foi de 46% em abril para 42% em maio. É uma descida ali um pouco leve, né, em relação à desaprovação. Se manteve na margem de erro, mas mostra uma queda nessa avaliação. Por que é importante a gente olhar para essa pesquisa agora, pensando qual é a imagem do presidente Lula exatamente em São Paulo? Porque isso diz respeito às eleições municipais. Lula é o padrinho político, é ali o cabo eleitoral de Guilherme Boulos. Então, essa avaliação vai ser colada na imagem de Guilherme Boulos para a campanha, para a prefeitura aqui de São Paulo. E do outro lado, a gente tem um outro cabo eleitoral, um outro padrinho político, que é padrinho, mas está ali colocando o pé quase fora dessa campanha, e pelo menos não querendo se comprometer muito com ela, que é o ex-presidente da República com o atual prefeito que quer se reeleger, que é Ricardo Nunes. Pensando nisso, mesmo que a gente tenha uma descida dessa curva que seja leve, Lula ainda tem uma vantagem aqui em São Paulo em relação a isso, porque tem números maiores do que o ex-presidente Jair Bolsonaro e pode levar um eleitor mais forte e um eleitorado em tamanho maior para Guilherme Boulos do que o ex-presidente da República para o Ricardo Nunes. Esse desenho foi feito muito nessa semana pelas pesquisas e é bastante interessante para a gente entender qual a força desses cabos eleitorais pensando aqui na capital paulista e como vão se desenhar as campanhas de Ricardo Nunes e de Guilherme Boulos. Pensando nessa avaliação, mesmo que tenha uma redução, Guilherme Boulos tem uma vantagem com um padrinho político mais potente aqui em São Paulo.